Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada pra mais um vídeo aqui de FIFA 15 galera Galera antes de começar o vídeo aqui eu queria pedir pra vocês deixarem o like no vídeo de FIFA galera O feedback do último vídeo de FIFA foi muito baixo e é um jogo que alguns de vocês gostam e que eu gosto bastante de trazer Então se vocês querem que eu continue trazendo para o canal, me dê uma motivação galera, deixa um like nesse vídeo aí, beleza? Bom, estamos com o meu time aqui, eu fiz uma pequena mudança de formação nele Que agora eu tô com dois atacantes, a única coisa que eu vou mudar é que eu vou trocar de lado aqui do Sturge e do Agüero Show de bola Esse vai ser o nosso time, então eu vou dar um corte, vou procurar a partida e quando estiver começando eu volto, beleza? Aguardem aí Bom galera, conseguimos achar aqui um carita velho, tá? Duas barras Vamos lá então ver o que a gente consegue arrumar, espero que não esteja lagado Sempre quando eu vou gravar aqui é gringo cara Sempre gringo, dificilmente acho um BR aqui cara Vamos embora, como eu falei eu só mexi na minha formação aí E galera, como eu falei galera, deixa um like aí pra dar uma força O time do cara aí É um time bom, tem o Neymar lá velho Time bom, dá pra nós ganhar Como eu tava falando, deixa o like aí galera, pra me incentivar a trazer mais vídeos de FIFA pro canal Caso você goste desses videozinhos que eu trago de FIFA, beleza? O time é bom, tem o Neymar lá, mas fora isso não tem nada demais Tem o Hamilton Rodrigues ali no meio No FIFA é baseado o jogo em pace né cara, não tem nenhum veloz, só o Neymar mesmo Então acho que dá pra nós ganhar, vamos embora galera Formação nova, como eu falei eu não tava gostando da minha antiga Decidi mudar, mas olha o Neymar, ele tem o Neymar Olha, joga fácil, tira daí, boa bola Vamos lá, e aí a Torre, tocou pro Agüero O Staud passando Vamos, passa essa bola, na hora do passe o cara pegou O cara sabe jogar galera, o time dele não é tão bom assim, mas o cara sabe jogar Meteu umas skills ali com o Neymar, olha essa bola sobrando, toca ali Pudimaria, toca por cima Que bolão, vão meter o primeiro, é só bater pro gol Nossa velho Essa marcação do, olha, olha, olha a tele-entrega, é só fazer Meu Deus, é o Teller's Tag, sei lá como é que se fala o nome dos goleiros Mitou agora mano Não acredito que ele pegou essa bola velho Caramba, vamos lá, vamos descanteio então Vamos descanteio Vamos descanteio Meu Deus, a bola passou muito perto Cara, era o quadrado, acho que tava ali Não, e aí a Torre Caralho, passou muito perto dessa bola velho Vamos lá, já começamos bem pressionando o nosso adversário Olha, tocou essa bola no meio Esse cara tá dando uma tele-entrega aí Vamos pegar essa bola e vamos partir no contra-ataque Vai, pega essa bola Pega essa bola Tira dali Boa bola Quem tá passando É o Di Maria, vamos Di Maria Vamos, vamos, vamos que não te pega Não pode pegar na mão Nossa Nossa, bem que essa bola podia ter sobrado em mim, né cara Olha o Agüero aí, oportunista Tirou bem a marcação, Agüero Bate pro gol Meu Deus Isolou a bola, mano Bati mal, devia ter colocado Ter chutado colocada essa daí Vamos lá, a gente começamos bem aqui, galera Tô gostando dessa formação, velho Meus atacantes tão se posicionando bem ali no ataque É isso que eu precisava, cara O Stode ficava sozinho na frente Olha esse cara brincando com o Neymar aí Tira essa bola Tira essa bola Isso Toca lá pro Bolazier Boa bola Vamos partir no pace agora É o Carbarral Puxa pro meio Toca a bola Quase, velho O Pepe pegou bem essa bola Se chega aquele passe ali Olha, sobou boa pra nós Bolazier Vai Vamos, Bolazier Vamos, Bolazier Puxa pro meio, meu garoto É só bater É só bater Puxa Chupa Golaço, mano Isso aí, velho Por isso que a gente contratei Contratei, Bolazier Não sei que quando eu vou gravar aqui de FIFA, cara Me confunda aqui com a FAO Porque fica mais fenético as jogadas e tal Mas vamos lá, galera 1x0 Começamos bem aqui O adversário, ele tá tentando brincar com nós lá com o Neymar Mas não teve chance ainda de gol Não podemos tomar esse gol Tira daí, cara O cara sabe jogar Olha, boa, Cortuá Meu garoto O cara já deu a resposta aí Falei que não tava chegando Acabou de chegar Eu vou botar aqui no defensivo Tira essa bola Boa bola Vamos, Agüero Toca lá pro Sturge Não Que isso Toca lá em cima pro quadrado Vai Boa Que bolão O Cortuá toca muito bem com a mão, cara Por isso que eu gosto dele Vai Vamos Nossa É falta, mano Isso é falta Isso Vai, pega essa bola aí Dei a tela e entrega pro cara Ele vai passar de volta lá que eu tô ligado Vai, 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 vai Boa, Cortuá Pensei que o cara não ia vir lá pegar aquela bola Sobeu pro Sturge Nossa, velho Tremolinas Acho que é o nome daquele cara ali Tirou muito bem Vai, vai, vai Vai, pega dele Olha O cara Ele sabe jogar, galera Vai meter o gol Meteu Meteu Não acredito, mano Não acredito, velho Para, mano Eu só falei que o cara não tava chegando E o cara começou a chegar E fez o gol, cara Olha, a minha marcação se bateu lá, cara Para, mano Vamos lá, vamos lá Olha O juiz me atrapalhou agora Vou botar no balanceado de volta Vamos, vamos Vamos que dá pra ganhar essa partida, cara Vamos lá, velho Vamos, velho O cara, ele não é bobo, cara Ele sabe jogar bem Eu gostei bastante dessa formação Meu time tá Tá se posicionando bem no ataque Olha ali, meu time tá partindo muito bem Toca ali pro Bolasier Não é Agüero Agüero já passou Toca pro Bolasier na frente Não foi pra ele Cruzamento rasteira lá do outro lado E o Pepe chegou bem pra cobrir, cara Olha a tela entrega Olha a tela entrega Olha a tela entrega Bateu com o pé direito Que golaço Que golaço, cara Que golaço, velho Isso sim é um golaço, mano Nem eu acredito que ele fez esse gol Com a perna direita, cara Nossa, mano Nossa, velho Caramba Que golaço, mano Nem eu acredito, cara Que bolão do Di Maria, cara Aquele gol que ele perdeu lá Que, na verdade, o Telesteg pegou, cara Ele meteu um golaço agora Olha o Agüero aí Toca por cima Boa bola Não tá impedido Toca lá no meio Ai, caramba A bola não passou Na verdade, eu nem queria passar, tá ligado? Mas eu apertei o X sem querer Então eu acabei virando analógico pra ele passar lá pra cima Nossa, mano Que golaço que eu nem acredito, meu parceiro Tira essa bola Vamos lá Vamos lá Tira daí Boa bola Boa bola Olha lá Toca Muita Muito boa Vamos, vamos Vamos Agüero Vamos Agüero Vamos Agüero Nossa Meu Deus, cara Meu Deus, velho Eu fui passar pra tirar o goleiro E ele foi lentão ali, mano Toca pro Sturge Boa bola Vamos Sturge Vamos Sturge Vamos Sturge Tá faltando o Sturge aparecer É escanteio Vamos lá, Sturge Tá faltando aparecer Olha essa bola do Sturge Boa Z 3x2 3x1 3x1 Calma e dá pra ti, rapaz Tô aqui Nesse que tá aqui, rapaz 3x1 Estamos encaminhando a vitória Mas o cara não é bobo Então todo cuidado é foco Olha só Ele entregou pra nós Vamos lá, Di Maria Vamos, Di Maria Ai Nossa Adiantou demais essa bola Vai, vamos lá E meter mais Vamos meter mais No episódio passado Eu não sei se foi 3x0 Ou 3x1 Mas foi uma partida Parecida com essa, velho Que bola Toca Toca por cima Toca por cima Vai Vamos Nossa Virei que ele passaram Meu pé essa bola, cara Foi muito perto Vamos lá, vamos lá Deixa eu botar aqui na defensiva Vou botar ali pro Koschel Boa bola pro Klein Toca lá pra cima Boa bola pro Quadrado Toca ali no meio Pro Touré Bolazier Toca na frente Pro Agüero Agüero é mito Tirou bem a marcação Na hora da finalização Chegou bem o cara E pegou essa bola E é falta Ele vai dar amarelo pro meu Agüero Vai dar amarelo pro meu Agüero Tá bom Tá bom, tá bom, cara Na verdade eu nem quis fazer a falta, né, mano Fiz a jogada ali E o juiz acabou dando a falta E amarelo ainda, né Vamos lá que ele vai passar Vamos lá Quem tá passando lá é o Neymar Já saiu essa bola Boa, nossa Toca ali pra zaga Quem tá passando na frente Olha ali Não era isso que eu queria fazer Mas deu certo É o Agüero Tocou pro Bolazier Vai Vai Agüero Vamos Agüero Passa Não vai tu Então vai Bolazier mesmo Vamos tocar pro Sturge lá Pra ele meter o dele também É o Agüero que tá na bola A bola não foi Eu queria que chegasse até o Sturge Mas não chegou Olha essa bola no meio Nossa Vamos company Boa bola Toca ali pro O que que deu? Acabou o primeiro tempo? Ou ele deu falta? Acabou o primeiro tempo, galera 3x1 Estamos não saindo bem aqui Tivemos mais oportunidades que o cara Então vitória merecida nossa aí, velho Vamos lá pro segundo tempo Que ainda o jogo não acabou Vamos embora Vamos botar aqui Já saiu a bola Quadrado Toca pro quadrado de volta Vamos lá, quadrado Vamos lá que ele não te pega Toca ali no meio Boa bola pro Sturge De fora da área meia Nossa, na hora do chute Veio o Pepe e me marcou, mano Eu paro de correr Na hora que eu vou chutar Porque eu acho que é o certo Que tem que fazer, né Mas daí chega a marcação, velho Muito rápido Boa bola pro Di Maria Toca por cima pro Agüero Vamos, Agüero Nossa, quase que passa O Varanes pegou muito bem essa bola E o cara entregou a bola pra nós A gente entregou de volta Pega essa bola Pega essa bola Vamos lá Vamos lá, velho Vai Nossa, mano Vai Vamos, velho Não podemos tomar esse gol Tira daí Boa bola Tira uma bola Companhia ali Tocou pro Sturge Tocou errado A bola sobrou no cara Tira essa bola daí Tira daí Boa, Cochane Sturge Tocou pro Agüero Toca pro Sturge de volta Boa bola Vai Sturge Puxa pro Sturge Puxa pro Sturge Puxa pro Sturge Puxa pro Sturge Marcou bem Ele sacou o que eu ia fazer O Sturge bate pra esquerda O que eu tinha que fazer era isso mesmo Puxar pro meio e bater Mas Não deu certo Ó o Neymar Ó o Neymar Passou o time inteiro Boa bola Boa bola Vamos lá no contra-ataque Sturge Toca lá pra ele Puxa de Maria Toca pro Sturge de volta Não foi pro Sturge Mas eu vou tocar pro Sturge É só meter Sturge É só meter Não vou nem comemorar Porque já foi 3 calm down Nesse cara Moleque Sturge Cara O nome dele 4x1 E agora o Sturge Apareceu pra meter Esse golaço Esse golaço Toca de passe Procura da rede Nada do Telestag Poder fazer Rapaz 4x1 Partida que tá fácil Vamos lá Vamos lá que cabe mais Tem 56 minutos No primeiro tempo Ó esse cara vai dar Uma teleentrega pra nós Não brinca na frente Do Sturge Acho que era o Sturge Que ele mete gol Passou bem a marcação Como eu falei O cara só tem o Neymar No time dele Olha o Sturge Toca por cima Boa bola pro Agüero Vamos meter mais um Acho que o cara Botou o time dele Pro ataque Já que ele tá perdendo Passamos bem pela marcação Na hora do chute Vai sobrar Nossa mano Eu fiz isso aí Sem querer Ele deu meio que Uma cavadinha Foi sem querer Eu não apertei Pra fazer isso Era só ele ter batido Pro gol Que ia ser gol Perdi um gol Feito aí galera Puta merda Vamos lá Vamos lá Vamos lá que dá mais Eu não sei Qual que foi o máximo De gol Que a gente já trouxe Pro canal Acho que dessa aqui Deve ter a partida Que eu fiz mais gol 4x1 Vamos lá Vamos lá que dá Pra meter mais ainda Ele vai passar Pra aquele cara ali Que eu tô ligado Não passou Bateu pro gol Cortou Boa bola Vamos tocar lá na frente Quem que tá lá Olha 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 o Neymar aí Aí o Vela Já perdeu a jogada Tocou pra trás Tocou fraquinho Esse uniforme Tá me confundindo No minimapa Lá embaixo Tá a mesma cor Cara E eu tô longe Da TV Eu que sou cego também Pra enxergar de longe Mas tá muito difícil De enxergar daqui De onde eu tô Qual que é o branco Qual que é o amarelo Boa bola Sturge Toca ali Pudimaria Não consegui dominar a bola Perdemos Vamos lá Olha os lançamentos Passou o chave Não tem pace É só pegar Boa coxela Bom Deu falta pro cara O cara vai meter o gol de falta Deixa eu meter meu Meu zagueiro lá atrás Ou ele vai cruzar O que que ele vai fazer Jogar dessa iada Sei lá o que que ele vai fazer Cara Ele passou a bola Pro chave Tocou fraquinho Tira essa bola daí Meus jogueiros Começaram a bater a cabeça ali O Sturge agora no pace No pace absoluto Toca ali Boa Ai cara Quase O Sturge podia ter devolvido O passe Que o Agüero Deu pra ele pro gol Mas agora Toca por cima Agüero Agüero Vamos Agüero Passou bem a bola Na verdade Meu passe Que foi ruim Foi mais pro cara Do que pra mim Esse passe Vamos lá Vamos lá Ó o Rodrigo aí Passou bem a marcação De carrinho O juiz não deu o pênalti Pensei que o juiz ia dar pênalti Carrinho nesse jogo aqui Tu tem que ter habilidade Pra dar carrinho Cara Porque Ao contrário do que O cara tá acostumado Lá no play 2 E dava carrinho De qualquer jeito Aqui tu tem tempo Da bola Pra dar o carrinho Pronto faz o pênalti Olha aí Olha aí O cara ia me entregar a bola Olha o chave aí Vamos lá galera Tá faltando a gente Meter mais um gol A gente tá merecendo Aí velho Boa bola Toca lá em cima Pro Agüero Quem passa ali Bola Z Na corrida Ninguém te pega É por isso que eu te comprei Cara É Pace Abuse Rapaz Cruzamento rasteiro E saiu bem o Pepe Pegou essa bola Vamos Tuê Vai Olha só O cara O cara tá perdendo Mas tá no estilo Olha velho Meu Deus Que bola do Courtois Agora O cara saiu livre Ali com o drible Olha isso Mais uma Agora não Contra-ataque agora Contra-ataque mortal Contra-ataque mortal E saiu o Tremolinas E pegou a minha bola Olha isso Tira daí Tira daí Agüero Toca pro Stode Vamos Stode Toca ali pro Quadrado Boa bola Passou a marcação Na hora de pegar O cara Meio que me assegurou O quadrado Não conseguiu correr Vamos Klein Vamos Klein Boa bola Olha aí O que vai fazer Toca ali na frente Toca ali mais uma vez Pro Klein Ai Na hora do passe Viu o James Rodrigues E pegou essa bola Vamos velho A gente quer meter mais um gol Vai ser uma goleada Já é uma goleada 4x1 Mas eu quero meter 5 E o cara Tá me ajudando Tá me entregando Essa bola aí Lá vai o Stode Nossa Matou Meu Stode Vai machucar Ele ali Pensei que ia conseguir Passar Ele matou Meu jogador Olha o Bolasier Oportunista Não conseguiu Dar continuidade de jogada Passou pro Rodrigo Dei o carrinho ali Em ninguém O cara quer meter mais um gol Mas vamos lá Contra-ataque mais uma vez Vamos lá de Maria Vamos lá de Maria Vamos lá de Maria Toca lá pro Era o quadrado Na verdade eu queria tocar Essa bola pro Stode Puxa pro meio Passou a marcação Toca lá na ponta Bolasier Bateu E o Telestegen Pegou Vamos lá Descanteio Último gol Descanteio Vamos lá Quem vai aparecer Bola sobrou em nós Pro quadrado Não passou bem a marcação Tocou pro Stode Deu uma levantadinha Chapeuzinho Se ele tivesse 5 estrelas Eu tinha conseguido Passar mais fácil E foi isso galera Conseguimos ganhar De 4x1 Infelizmente não conseguimos Ter mais um gol Que tava merecendo Tava tendo bastante oportunidade Como eu falei galera Me dê um incentivo Pra trazer mais FIFA Pro canal Caso você goste Deixando o seu like Se você gostar Beleza? Deixa o comentário Também Vocês acharam Dessa partidinha de FIFA 4x1 Básico A partida aí Não foi tão difícil assim O cara tentou fazer Umas skills E nós ali Mas eu acho Que o resultado Foi merecido galera 4x1 aí pra nós Então era isso Vou me despedindo por aqui Deixa eu só dar uma olhada O nome do jogo aí Foi o Di Maria Com 9.6 de pontuação 500 coins Eu só quero ver Quantos chutes a gol Que nós damos aqui 11 chutes foram ao gol E 6 foram chutes certos Então tá bom A gente mereceu né galera Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui O que nunca foi E E O que nunca foi E E E E Tchau, tchau.